Essa dica é, acho que assim, todas as dicas são sempre boas, né? Mas o molho de soja tem bastante sal, então nessa receita a gente não põe mais sal, só tempera o frango. Exatamente. Aí a gente tem, e vai a dica pra você aí de diluição, uma colher de sopa de molho de soja tem mais ou menos 520, 550 miligramas, depende de marca, pra marca de sal. Então aqui ó, o que a gente faz? A gente coloca uma medida do molho de soja, a mesma medida de água ou até mais, né Rê? Isso aí. Aí colocamos um pouquinho de açúcar. O açúcar, e dá uma quebra nesse sal e fica bem gostoso. E aí misturamos com amido. Exatamente. Eu esqueci de misturar o amido e o açúcar antes, que daí não empelota. Ele dilui melhor, mas vai estar diluído aqui. Eu esqueci, toda receita que você tiver açúcar e amido, misture antes. E quando você quiser uma maior quantidade de molho, aí você vai dobrando essa mistura que a gente fez, de partes iguais de água ou molho de soja.